Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 5 versículos 1 a 11 Naquele tempo Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes subindo numa das barcas que era de Simão pediu que se afastasse um pouco da margem depois sentou-se e da barca ensinava as multidões quando acabou de falar disse a Simão avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca Simão respondeu mestre nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos mas em atenção a tua palavra vou lançar as redes assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam então fizeram sinal aos companheiros da outra marca para que viessem ajudá-los eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem ao ver aquilo Simão Pedro tirou-se aos pés de Jesus dizendo Senhor afasta-te de mim porque sou um pecador é que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer Tiago e João filhos de Zebedeu que eram sócios de Simão também ficaram espantados Jesus porém disse a Simão não tenhas medo de hoje em diante tu serás pescador de homens então levaram as barcas para a margem deixaram tudo e seguiram a Jesus mestre trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada na tua palavra lançarei as redes quero dirigir-me hoje a pessoas que tenham feito milhares de tentativas para acertar em sua vida porque elas precisam e eu também preciso a cada dia ouvir essa palavra de Jesus que diz lançai as redes ele quer que nós andemos para águas mais profundas novos esforços, nova disposição para viver a nossa vida para sermos fiéis a Deus para tomarmos iniciativas que contribuam para o mundo ser melhor criatividade abertura de alma vontade de servir lançar as redes em águas mais profundas é a forma com que queremos viver no dia de hoje esta palavra palavra de vida eterna abertura de alma e